Olá, tudo bom? Vamos para mais uma análise de obra. Hoje vamos falar sobre Nefertiti. Quando a gente pega e a gente analisa toda a trajetória do Egito, pouquíssimas mulheres apareceram. E, lógico, não podemos deixar de falar daquela mulher que foi a mais poderosa do Egito, que foi a Hatshepsut, que foi considerada a primeira mulher que governou o Egito por vários anos. Lógico que depois da Hatshepsut apareceram outros nomes importantes e que foram estudados pelos egiptólogos. É o caso da própria Nefertari, é o caso da Nefertiti, é o caso da Cleópatra. E vamos lá para aquilo que é mais importante para a gente, Nefertiti. Quando a gente fala nessa rainha, é muito comum as pessoas confundirem Nefertiti com Nefertari. Os dois nomes existiram sim no Egito Antigo, mas lembra? Lembrou de Nefertari? Lembra de quem? Lembra que ela foi uma grande rainha, porém rainha do Ramsés II. E quando nós falamos em Nefertiti, vamos lembrar sobretudo daquilo que a popularizou. Do seu busto. E esse seu busto fez com que ela se popularizasse muito, além, lógico, da sua importância que ela teve lá no Egito Antigo. Essa obra de arte, o busto da rainha Nefertiti, ela é uma das artes mais copiadas e reproduzidas de todo o Império do Egito. Por exemplo, existem algumas pinturas, outras esculturas, alguns deuses que são criados, são reproduzidos, mas a que ganha maior destaque no quesito reprodução e cópia vai ser justamente o busto dessa rainha Nefertiti, que possui aproximadamente 50 centímetros do seu tamanho. E quem foi o criador desse busto? Você já se perguntou? Quando a gente fala em Egito, a gente quase não cita nomes, a gente cita alguns nomes específicos, como, por exemplo, Imatepe, que foi o revolucionário, o grande arquiteto do Egito, considerado um dos primeiros arquitetos do mundo. Mas quando a gente fala em artistas, escultores, pintores, nós quase não citamos nomes. Mas aqui nesse busto, a gente cita assim o nome, nós citamos o nome de Tutmez, que os egiptólogos, os estudiosos acreditam que quem produziu esse busto foi ele, justamente porque o busto foi encontrado em sua oficina, na espécie do seu ateliê. E quando eu falo, lá no início eu falei de Hatshepsut, ela vai estar diretamente relacionada a questões políticas, o seu carisma, ela governou o Egito por muito tempo, ela foi considerada uma mulher muito poderosa, deveras poderosa. Ah, então quer dizer que no quesito poder, as outras rainhas não tiveram tanto poder quanto Hatshepsut? Bom, por aquilo, pelas fontes que a gente, que chega até nós, né? Porque quando a gente fala em Egito, nós falamos de uma arte que é completamente misteriosa, que a cada dia, a cada novo estudo, vai chegando novas informações pra gente. Mas até então, essa, ela vai ter ainda esse título de poder, principalmente entre rainha e política, tá bom? Mas a Nefertiti não fica muito abaixo. Nefertiti, ela, o seu significado, o significado, a Bela chegou, foi esposa do faraó muito popular, muito, muito, muito. Talvez isso também tenha impulsionado a sua popularidade. Quem foi esse faraó? Aquináton. Quem foi Aquináton? Aquele que queria fazer com que o Egito deixasse de ser politeísta e começasse a ser monoteísta. Qual Deus que eles iam adorar? Deus Áton, o Deus Sol. Quem? Ele. E aí, alguns egitólogos defendem a ideia de que ela, Nefertiti, governou o Egito durante dois anos após a morte de Aquináton. E aí, lógico, a rainha, quando o Aquináton começou a colocar em prática essa ideia do monoteísmo, a rainha acompanhou, sim, o faraó. Até porque a própria rainha era um dos responsáveis por realizar o culto naquela época. E aí, cada vez mais, ela e o Aquináton, claro, fortaleciam os laços com a comunidade, justamente lá no período. A respeito da idade que Nefertiti se casou, nós não temos uma idade correta, certinha. Mas o que nós sabemos é que naquela época era muito comum as mulheres casar com aproximadamente seus 13 anos, mais ou menos. Mais detalhes sobre a rainha é a respeito da sua morte. A sua morte ainda é um mistério até os dias atuais. Mas não se sabe ao certo como que Nefertiti sumiu, de que que Nefertiti morreu, por que que Nefertiti morreu. Esses são questionamentos que fazem com que as pessoas, os historiadores, os egiptólogos, fiquem a todo tempo, a todo momento pesquisando e vendo várias hipóteses do que poderia ter acontecido naquela época. Mas essa rainha aqui, alguns historiadores defendem a ideia, a hipótese de que ela foi assassinada por alguns sacerdotes, justamente porque esses sacerdotes eram defensores do politeísmo, enquanto que a rainha Nefertiti começou a introduzir junto com o seu faraó a ideia do monoteísmo. E aí, alguns historiadores defendem a ideia de que esse seu sumiço misterioso, essa sua morte misteriosa, se deu justamente por conta de um assassinato que foi feito por sacerdotes. Nefertiti, durante sua vida, ela ganhou vários títulos, como por exemplo, Princesa Hereditária, Grande de Louvores, Senhora das Graças, Doce do Amor, Senhora das Duas Terras, Esposa do Grande Rei, Grande Esposa do Rei, muito parecido, né? Senhora de Todas as Mulheres e Senhora do Alto e Baixo Egito. Mais uma vez, falando a respeito do desaparecimento dessa rainha. E quando a rainha desapareceu, para muitas pessoas na época e para historiadores, isso foi visto como a queda da rainha. A queda da rainha, aquela que foi deixada de ser amada pelo faraó. Ele já tinha morrido, né? Quanto a esse busto aqui que vocês estão vendo, ele foi encontrado em Amarna, tá, gente? Esse famoso busto pertence, mais uma vez, à rainha Nefertiti, não confunda com Nefertari. E durante algum tempo ele foi chamado de busto de Berlim, tá? Justamente porque, em função de ter sido encontrado por estudiosos que pertenciam à Alemanha. Ou seja, a equipe arqueológica era alemã. Aí, por esse motivo, durante algum período, ela recebeu esse nome. Aí, essa peça trata-se de uma obra que, aparentemente, é inacabada. Alguns historiadores defendem a ideia de que ela é inacabada justamente porque falta um olho. Outros defendem a ideia de que, não, o olho foi produzido e, ao longo do tempo, caiu e sumiu. Mas aí, alguns estudos acabaram revelando que, não, o olho da rainha nunca teria sido inserido nesse busto. Nunca teria sido colocado nesse busto, justamente, sabe por quê? Para não causar inveja às outras deuses. Bom, a história dos deuses, dos faraós do Egito costumam ser muito complexas e costumam ser muito imensas. Cada historiador, cada arqueólogo, cada equipe que vai trabalhar, buscar, fazer estudos, defendem hipóteses que, ora, se coincide com de uma equipe e que, ora, não coincide. Então, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente ler fontes diferentes, mais nós vamos enriquecer o nosso conhecimento e saber o que cada um acha ou não, tá? É uma história muito misteriosa, não só da rainha Nefertiti, mas de todo o Egito Antigo. A cada dia que passa, chega a ter nós novas histórias, novas descobertas, tá bom? E, assim, procure mais um pouquinho, leia um pouquinho mais a respeito das dinastias, dos faraós, do Akinato, que vai te ajudar a compreender um pouquinho mais sobre Nefertiti. A análise de obra foi essa, espero que tenha ajudado. Tchau, tchau e até a próxima!